Sentada embaixo dessa árvore, a dona Nancy reza o texto enquanto espera o início da celebração dos 15 anos da Missa da Misericórdia. Ela veio da cidade de Timon e chegou por volta do meio-dia para garantir um lugar bem na frente. Vem, seus igraços. Se não vier, meu filho, parece assim que a fé da gente baixa, baixa, mas é muito bom. Isso aqui é obra de Deus. O Padre Nilton veio para alavancar a fé do pessoal piauí. A Missa da Misericórdia começou ainda na Igreja da Primavera, na Zona Norte. E hoje carrega uma multidão aqui para a Igreja de São Cristóvão, na Morada do Sol. E logo mais, esse mar de cadeiras vazias deve se transformar numa grande multidão de fiéis que vem mais um ano para celebrar a Missa da Misericórdia. Pessoas transformando a sua vida, tanto a sua vida em relacionamento, tanto a sua vida de fé, de esperança. As pessoas ganham uma vida nova, acreditando que Deus pode tudo na sua vida. Pouco mais de uma hora da tarde, a Praça da Igreja de São Cristóvão, na Morada do Sol, já estava tomada por cadeiras. Por aqui, os últimos ajustes para a Missa. A celebração, que reúne milhares de fiéis, também movimenta a economia, com a venda de comidas e artigos religiosos. Além disso, ônibus e vans são fretados para trazer os fiéis de várias regiões de Teresina e até de outras cidades. É muita gente que vem, vem pessoas de todos os lugares, vem pessoas de Periperi, vem pessoas de vários lugares aqui do Piauí participar conosco. É uma multidão de gente que vem celebrar conosco a graça de viver esses 15 anos. Mais do que uma celebração, a Missa da Misericórdia é um grande momento de fé e transformação. São vários os relatos de milagres e graças alcançadas. Eu perdi um filho, que vai fazer um ano agora, no dia 8 de novembro. Aí foi que eu me apeguei mais ainda à Missa da Misericórdia. E hoje a senhora veio agradecer? Agradecer e pedir. Agradecer, 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 agradecer. Agradecer, 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 agrade